Eu tenho que ser minha sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Eu tenho que ser má sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Eu sou o verdadeiro alfa, abode por tudo no meu nome Lincoln Hills é minha casa onde inimigo não se esconde O corpo encontrado, um mistério que consome Uma mordida na floresta ou me transforme em lobisomem Tem empresas afiadas, super velocidade O que eu sou capaz agora eles não fazem metade A noite de lua é cheia de toda forma consciente Agora é muito mais pesada, não matarei o inocente Eu serei sua proteção, garantirei te proteger Não tem barreira que eu não destrua pra poder te defender Eu luto por todos e eu nunca vou parar Destrinação incomparável e o gânimo a pode paralisar Eu tenho que ficar se puder, assine sua sentença Na lista de morte minha cabeça tem a maior recompensa Hoje eu sei menos como sangue, eu tenho poder e pauta Um beta treme na presença de um alfa Eu tenho que ser má sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Eu tenho que ser má sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Me sinto vazio Há muitos tempos sou assim Desde o dia em que eu perdi Quem era importante pra mim São traumas do passado que interperem no presente Uma ferida machucada que dói inconscientemente Não te forças pra lutar não importa o quanto tente Uma mentira que guardada se revela lá na frente Ela morreu nos meus braços, eu não pude fazer nada No momento me tiraram uma pessoa que eu amava De mim também se foi como que eu posso liderar Se a vida dos meus amigos eu não consegui salvar Só que o mundo gira e não vivemos de passado Se eu for fraco eu não protejo quem hoje está do meu lado Então irei me superar, eu já não sou mais um menino Crema de medo na presença de um alfa genuíno Eu tenho que ser má sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Eu tenho que ser má sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Eu tenho que ser má sorte Sem depender da sorte Porque eu sou o alfa e eu não posso ter minha morte Só que nunca fui tão forte Quero que se foda a sorte Buscar a te salvar Eu enfrento até a morte Eu tenho que ser má sorte Eu tenho que ser má sorte Legenda por Sônia Ruberti